Vem Vem, que a vida é sonho, é fantasia, é ilusão Vem, traga a pipoca, alegria e o coração Vem, que é o mundo todo esperando acontecer É sempre assim, no Veracruz, cinquenta anos com você Pode ser que pinte horror, ou suspense até terror Mas no fim o riso vem, amor romance tem também Muito além do arco-íris, muito além Toda paz e magia que só o cinema tem São cinquenta anos, são cinquenta anos São cinquenta anos, são cinquenta anos São cinquenta anos, são cinquenta anos Que amor, magia e luz São cinquenta anos, são cinquenta anos Que libera a cruz São cinquenta anos, são cinquenta anos Que amor, magia e luz São cinquenta anos, são cinquenta anos São cinquenta anos, são cinquenta anos Seguim na brincadeira Qual é que está sendo cinquenta anos Que dói Lula Cuidado